Olá, amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu vim aqui para convidá-los a participar de um desafio, contribuir para um desafio que a TV e a rádio estão fazendo, que é dentro desse contexto do isolamento social, do distanciamento social em que as pessoas estão aí, para ajudar no combate ao Covid-19, que é transformar, já que não podemos ir nas casas espíritas, a rádio se tornar o que nós chamamos um centro espírita aberto 24 horas. Para isso, a gente precisa da sua ajuda. Então, lembre-se, a divulgação do Espiritismo é a maior caridade que a gente pode fazer para a própria doutrina. E você pode colaborar de duas maneiras, para que nós podamos manter todo esse staff, toda essa equipe, toda essa estrutura funcionando. Ou você se torna sócio do Clube Amigos da Boa Nova, com a sua contribuição mensal e todos os benefícios de ser sócio, ou então você faz uma contribuição eventual, na maneira que for possível, para você, e você vai estar ajudando a manter a rádio ligada 24 horas, que é uma maneira de poder divulgar a doutrina e não deixar as pessoas sem a palavra que orienta, que esclarece, divulgando principalmente os ensinamentos de Jesus, que reforçam as nossas convicções em relação ao centro de eternidade, como diria o Chico Xavier. Podemos contar com você? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Legenda Adriana Zanotto